E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui em Batumi, na Geórgia, com esse tradicional casaco verde que eu vou precisar comprar outro antes de ir para a Islândia, mas por enquanto esse aqui é o único que eu tenho Então, vamos falar sobre otimismo, muitas pessoas têm dito aqui que eu sou pessimista, que eu só falo que tudo vai dar errado na verdade estou sendo realista, dado o cenário de 2023 e a agenda que o mundo está seguindo Mas, que tal fazer um vídeo otimista sobre o Brasil e sobre o mundo? Se as coisas melhorarem e há essa possibilidade, como será que as coisas vão melhorar? E como será que vai ficar o Brasil aí nos próximos anos? Então, hoje o olhar internacional vai ser um olhar internacional otimista Oh, vejam só, de repente aquele céu azul foi embora Não, na verdade não pessoal, não consegui terminar o vídeo ontem com o céu azul Então, estou terminando hoje com esse céu cinzento Mas, vamos lá, vamos continuar aqui falando aí da visão positiva Bem, o primeiro acontecimento otimista aqui seria o novo congresso ser respeitado Vai ser um congresso diferente agora, que foi eleito em 2022 Eu normalmente diria que não, não tenho esperanças porque o Brasil não é mais uma democracia funcional E daí que tem oposição, oposição agora não é mais considerada oposição como seria numa democracia E sim, antidemocracia, é isso que a oposição é considerada O que é irônico, porque numa democracia você tolera oposição Então, se não tolera não é democracia Então, não tolerar a oposição em nome da democracia não é democracia Eu não teria grandes esperanças Ou os novos deputados seriam comprados Ou então seriam calados Ou até mesmo presos aí pelo querido Xandão Mas o vídeo é pra ser otimista, não é? Então, vamos dizer que não, isso não vai acontecer O novo congresso vai ser respeitado E talvez até por outro acontecimento que vai impedir que os deputados sejam comprados e calados Na terceira parte eu falo desse acontecimento Olha isso Eu esqueci de trazer as bolachinhas pra dar pros cachorros E agora eles estão ali, comendo lixo Há muitos cachorros de rua aqui Então, sendo otimista, o novo congresso, oposição, respeitado E com isso, então, teríamos uma democracia mais funcional Não que o Brasil tenha sido alguma vez uma democracia totalmente funcional Mas, convenhamos, está muito mais desfuncional agora do que jamais foi Então, sendo otimista, esse novo congresso faria uma oposição Não deixaria passar certas loucuras de terraplanismo econômico Aí, vindos do executivo É o que seria no mundo ideal Estou sendo otimista, né? Agora, vamos falar sobre o próximo acontecimento otimista Não, os russos Olha isso, pessoal, aqui em Batumi Russos não são bem-vindos Olha isso, pior ainda, hein? Batumi branca É, mas os russos são o quê? De qualquer forma, duas frases infelizes Bem, temos que notar que muitos russos que vieram pra cá São justamente aqueles que foram negativamente afetados por isso Que não tiveram escolha, que não concordam E que resolveram sair da Rússia ao invés de apoiar isso que está acontecendo E eu dou zoom nesse relógio de toda a parte da cidade, né? E olha aqui também, bandeirinha da Ucrânia Os ucranianos são bem-vindos No geral, os russos também Mas, como vocês viram aqui, né? Nem todos concordam que os russos sejam bem-vindos aqui Bem, o próximo acontecimento otimista seria o fim da polarização Ou pelo menos uma redução significativa aí nessa polarização Que nós vemos hoje no Brasil e nos Estados Unidos principalmente E claro, em outros lugares do mundo Ah, Rafael, você está sendo otimista demais É, mas deixa eu tentar dar um pouco de substância aqui ao meu otimismo Em que cenário que isso poderia acontecer? Bem, nós tivemos aí no Brasil e nos Estados Unidos Duas figuras aí pra presidente muito polarizantes Tá? Eu tive que procurar essa palavra num dicionário Então, figuras muito polarizantes que nós tivemos nos Estados Unidos em 2016 Como a Hillary contra o Trump E aí no Brasil, Bolsonaro contra o Haddad E aí em 2020, mais uma vez, Trump e Biden E no Brasil, 2022, Bolsonaro e Lula Quer mais polarização que isso? Eu acho que mesmo que a gente tentar, talvez a gente não consiga E isso cria um problema aí pros dois lados Porque assim, pra esquerda americana foi muito difícil Engolir uma vitória do Trump Assim como também teria sido difícil Pra direita americana engolir uma vitória Da Hillary Clinton Do mesmo jeito que engolir a vitória do Biden Vitória contestada aí por alguns Eu não vou entrar nesse mérito Mas foi muito difícil também devido à polarização E a mesma coisa no Brasil E se Bolsonaro tivesse vencido em 2022 novamente Pra muitos da esquerda Alguns que nem são assim tão da esquerda Mas que odeiam Bolsonaro, odeiam Trump Ver figuras como Trump e Bolsonaro na presidência Pra muitas pessoas é da esquerda É como ver o diabo vindo lá do inferno Pra se tornar presidente E vice-versa aí pra direita Quando falamos de Biden ou Lula E aí o que pode acontecer agora? Nós podemos ter candidatos à presidência Nos Estados Unidos e no Brasil Em eleições futuras Candidatos menos polarizantes Eu começo aqui com os Estados Unidos Claro, parece que o que acontece lá Acaba acontecendo no Brasil cedo ou tarde Ou pelo menos influencia o mundo Influencia o Brasil consequentemente Então o que aconteceu aí nos Estados Unidos em 2022? Houve as eleições pra governadores Pra senadores e pro Congresso A previsão é que haveria uma maré vermelha E vermelho nos Estados Unidos direita Acho que é uma tsunami vermelha Alguns preveram Não aconteceu Exceto na Flórida Na Flórida a gestão do Ron DeSantis Governador da Flórida Foi tão boa, mas tão boa Que o cara ganhou de lavadas Ganhou de lavada Foi muito Foi uma vitória assim muito Muito forte Devido também A essa gestão Que ele teve ali Que por mais que você Seja democrata Seja da esquerda É inegável Os números falam por si O cara De fato Fez ali uma gestão Muito competente De um dos Estados Mais ricos Que se fosse Se fosse um país Se eu não me engano A Flórida seria a terceira economia Do mundo Então em termos absolutos Comparável com o Brasil Se eu não me engano O Brasil fica pouca coisa Na frente da Flórida Mesmo a Flórida Tendo uma população muito menor Então ele demonstrou Essa competência E consequentemente Pode ser que ele venha A se tornar O presidente dos Estados Unidos Não sei como esse vídeo Vai envelhecer Talvez não Talvez ele nem Seja nomeado Para o partido Não sei Mas se isso acontecer E o Ron DeSantis Se tornar o presidente Para a esquerda americana É mais fácil De engolir Um Ron DeSantis Do que um Trump Então assim Há menos polarização Nos Estados Unidos Nesse cenário E pode ser que o mesmo Aconteça também Com um possível candidato E presidente democrata Da esquerda americana Não um Biden Para a reeleição Não uma figura Muito polarizante Mas uma figura Que seria mais fácil Para a direita Aceitar Para ver menos polarização Um nome Que eu nem sei Se ele vai ser nomeado Se vai concorrer Mas quase foi nomeado Em 2020 Foi o Acho que é Andrew Young Acho que era o nome dele Não me lembro direito Vou colocar a foto aqui Seria o primeiro Americano asiático A se tornar presidente Democrata Esquerda Tinha lá umas ideias Sobre renda básica Universal Mas algumas pautas Que seriam mais fáceis Para os republicanos Aceitarem No caso De uma derrota Da direita Então novamente Dei dois exemplos De figuras Que não são tão polarizantes Agora Estou citando nomes Aqui como exemplos Poderia ter alguém Similar a eles Tanto para a esquerda Como para a direita Mas que reduziria Essa polarização Que a gente vê Nos Estados Unidos E isso aí Contando Com a imprensa Pedindo aí Por favor Para a imprensa Não fazer novamente Uma campanha De demonização Contra o Ron DeSantis Ou qualquer outro republicano Se o Trump For concorrer A campanha Já está muito bem feita Mas a gente está falando Aqui da redução Da polarização Então vamos esperar Que a mídia Não faça Essa demonização Novamente Pelo bem de todos E ao contrário Do Trump O Ron DeSantis Ele não está chegando Assim do nada No mundo da política O cara já é um político Já tem uma carreira E já demonstrou Para a esquerda E para a direita Que o cara fez Uma boa gestão Ao ponto que Ele ganhou de lavada Num estado Como a Flórida Que é o chamado Swing State Ou seja Não é um estado Como o Texas Que praticamente sempre Ou quase sempre É republicano Direita É um estado Que de vez em quando Volta na esquerda De vez em quando Volta na direita Ele conseguiu ganhar De lavada Ali nas eleições De 2022 Ah, mas Rafael Você só está falando Dos Estados Unidos Quero saber do Brasil E como eu disse Pessoal Os Estados Unidos É como se fosse Assim Uma versão Mais rica E mais poderosa Do Brasil O Brasil tem mania De copiar Algumas coisas boas E muitas coisas ruins Dos Estados Unidos O que dá errado lá Acaba depois Dando errado no Brasil E as similaridades São inegáveis Do que nós vimos Nos últimos anos Acontecendo Em termos de eleições Nos Estados Unidos E no Brasil E aí no Brasil Nós poderíamos ver O mesmo fenômeno Candidatos Não tão polarizantes Nada de Lula E Bolsonaro Mais uma vez A esquerda Não vai engolir Uma vitória Do Bolsonaro E é Vendo O que tem se passado Nos últimos anos Acho improvável Que isso mude Do mesmo jeito Que para a direita Para os conservadores Também seria impossível Engolir mais Uma vitória Do Lula Olha aí Dessa vez Eu não Não trouxe As bolachinhas Esqueci em casa Eu sempre trago Biscoitinho Para dar para os cachorros De rua Está decepcionado Falou Pô Cara chato E aí no Brasil Quem seriam Quem seriam Os candidatos Eu posso citar nomes Aqui com Sei lá Pelo menos um nome Como exemplo Pode ser que sim Pode ser que não Mas o governador De São Paulo Agora O Tarcísio Freitas Não sei se ele vai Concorrer à presidência É um nome Mas pode ter alguém Como ele Vamos supor que O Tarcísio de Freitas Seja Faça uma boa administração Aí do estado Ele seja como O Ron DeSantis Brasileiro E os números Falem por si E aí ele se torne Presidente Para a esquerda Seria muito mais fácil Engolir Tarcísio Freitas Como presidente Do que engolir Novamente um Bolsonaro E sendo otimista Caso a esquerda vença Tomara que novamente Não seja um Lula Seja talvez Um candidato Mais fácil Ou menos difícil Da direita Aceitar No caso De uma derrota Novamente E com isso Nos Estados Unidos E no Brasil Nós veríamos Uma redução significativa De toda essa polarização E isso talvez Traria mais Racionalidade Para as pessoas Talvez nós voltaríamos Para aqueles bons tempos Há não muito tempo atrás Em que Era assim Olha que conceito Extraordinário Se um político Em quem você votou Se ele faz besteira Se ele é pego em corrupção Você para de apoiar Esse político E você o critica Ou não vota nele Novamente Eu sei É um conceito Revolucionário Mas hoje Não existe mais isso Hoje é assim O político Falou algo errado Ou então Ele fez Foi pego numa corrupção O que eu vou fazer? Depende Eu votei nele? Faz parte do meu time político? Então eu faço de conta Que não vi Ah o outro político Ali fez uma coisa boa Ele faz parte do meu time? Eu votei nele? Não Então faz de conta Que não existe Infelizmente as pessoas Perderam a racionalidade Política virou Um jogo de futebol Em que Há uma passação de pano Muito grande Para muitas coisas Para tantos esquemas De corrupção E tantas coisas erradas Apoio à ditadura Feito por um partido Por pessoas que Eu nem posso criticar Agora Devido à censura Mas vocês sabem De quem eu estou falando E havia um tempo Eu não sou tão velho assim Alguns anos atrás Mas Muitos dos que votaram Recentemente No PT Estavam protestando Contra o PT Contra Os inegáveis Esquemas de corrupção Hoje Já não Se você Votou no PT E vai protestar Contra a corrupção Contra as mentiras Não Aí não pode mais Se você fazer isso Quer dizer que você é um fascista De direita Não pode Então Imagine que legal Que mundo maravilhoso Que país maravilhoso Se a gente voltasse Para aquele tempo Que não há essa polarização E que as pessoas Não têm político De estimação Olha O cara fez besteira Então vamos condená-lo Ele fez coisa boa Vamos dar crédito a ele Já pensou Que legal Viver novamente Numa democracia Mais ou menos funcional E agora Para ser super otimista O ponto que alguns Vão dar risada Mas estamos sendo otimistas Nós Estamos sendo Otimistas No plural Eu e vocês Nós veríamos Como um próximo Acontecimento positivo É o enfraquecimento Ou talvez até a suspensão Dessa agenda De 2030 Claro Em resumo Os donos do mundo Querem uma concentração Absoluta De poder E de dinheiro E por isso que eles Têm essa agenda Né Que Ela sendo implementada Você não possuirá nada Enquanto eles possuíram Possuirão tudo Mas não tem problema Porque eles dizem Que você não vai possuir nada Mas vai ser feliz Você vai ser vigiado Em tudo O que você compra O que você faz Para onde você vai Tudo vai ser monitorado E Esse é um dos fatores Distópicos Da agenda 2030 E para essa agenda Se estabelecer Vocês sabem Para eles é muito mais fácil Alimentar Governos de esquerda Para que eles ganhem Todo esse poder Agora vamos supor Que por diversos motivos Acontecimentos geopolíticos Essa agenda Perca forças Seria maravilhoso? Olha que um acontecimento recente Eu não vou comentar muito O que isso significa Porque É muito recente ainda Não sei como esse vídeo Vai envelhecer Mas Alguns nomes Grandes aí Não compareceram Lá A conferência Dos ditadores Globais Lá em Davos Na Suíça O que será que isso significa? Outra coisa também É que muitas pessoas Estão despertando E acordando E realmente vendo que Esse papo de ambientalismo Lockdown climático E essa coisa De agenda 2030 Não parece ser Para o nosso bem Muitas pessoas Estão acordando Para isso E aconteceu uma coisa No Brasil recentemente Que tem Tem dois lados Aí A falência Quer dizer Sim, vamos chamar de falência Aí das lojas americanas Sumiu 20 bilhões Para onde será que foi? Como que 20 bilhões Simplesmente somem Assim do nada Ou aparentemente É mais que isso E os donos ali Parece que Estão sem dinheiro Pessoas muito poderosas Que estavam intimamente ligadas A Banco Itaú E a financiadores Que financiaram Toda essa maravilha Desse partido maravilhoso O partido das trevas Que está no poder agora Há outros detalhes Cabulosos Que infelizmente Devido a censura Não posso entrar em detalhes Olha só pessoal É isso aqui Apenas um vídeo de viagem Estamos aqui em Batume Na Geórgia Olha só que lugar bonito Olha só que coisa maravilhosa É só um vídeo de viagem Não vou nem falar muito Para não ser censurado Bem, quanto a esse problema Aí das americanas Como eu disse Há um lado positivo E um lado negativo Começando aí Com o lado negativo É que pessoas vão perder emprego Trabalhadores Muitos dos quais Foram prometidos Picanha Aumento do salário mínimo E tudo mais O que não aconteceu Mas não se preocupe O salário do STF Foi aumentado Isso que importa O amor venceu o ódio Então muitas pessoas Vão ficar sem emprego E pior ainda Vão estar sem emprego Numa economia Que espanta Empresários E empreendedorismo Então vai ser ainda mais difícil De ser contratado Então esse é o lado triste O lado bom Sendo otimista Tentando ver algo Positivo Em algo negativo É que Pô Há pessoas bilionárias Que aparentemente Era o braço direito Do George Soros Para não ser muito Conspiracionista Mas há evidência para isso O braço direito Do globalismo No Brasil Em termos de financiamento Da esquerda De repente Puf Parece que estão sem dinheiro Será que isso significa Alguma coisa boa Apesar De todo o desemprego Que isso vai causar Para muitas famílias Será que pelo menos Essas pessoas As pessoas que perderam o emprego Vão ter um pouco de paz Sabendo que Esses bilionários Que financiaram Tantas mazelas Eles também estão quebrados E não vão poder Mais financiar Mais mazelas E aí que volta E aí que volta para aquela questão Podemos voltar Talvez Uruguai Migrando para o Uruguai Migrando para o Uruguai Para deixar para trás Esses problemas Do Brasil Então o Carlos Estava no Uruguai Recentemente Vai estar lá novamente E ele tem muito Para te falar Sobre morar no Uruguai Então é isso Muito obrigado E nos vemos No próximo vídeo Tchau